Especial RDP Internacional 32 anos depois, o caso do Camarado continua a alimentar paixões e polémicas e a movimentar novamente os deputados na Assembleia da República que procuram descobrir o que esteve na origem da morte do então Primeiro-Ministro português Francisco Sá Carneiro e do então Ministro de Defesa Adelina Mar da Costa e os seus acompanhantes. As teses sucedem-se e são contraditórias. Foi acidente ou atentado? Em finais do ano passado, o jornalista Frederico Duarte Carvalho editou o livro Camarado, Sá Carneiro e as Armas para o Irão, para quem a 4 de dezembro de 1980 aconteceu um atentado. Aliás, o Frederico esteve connosco justamente em dezembro de 2012 a falar sobre esta obra. Agora, um novo livro da autoria do jornalista José Manuel Barata Feio, O Grande Embuste, Camarado, Factos e Conveniências, defende que não há uma única prova que aponte para a tese de sabotagem. José Manuel e Frederico, bom dia. Bom dia. Em que ficamos? É a minha pergunta e a resposta está nas vossas mãos. Eu, Frederico, dou a palavra ao José Manuel Barata Feio como uma questão de antiguidade e de respeito e de admiração. Sim, porque a antiguidade é um posto, neste caso é um posto e é muito bonito o respeito. É uma maneira simpática e diplomática de me chamar velho. Bom, não. Até porque a tua obra é mais recente e tem realmente uma tese de que houve apenas um acidente e não um atentado. Pois bem, eu quero que nós aqui temos duas coisas completamente diferentes. Uma é o livro do Frederico, outra coisa é o caso Camarato. O que é que eu entendo por aí? O livro do Frederico tem um enorme mérito, a meu ver, que é o mérito de fazer pesquisa no plano jornalístico. Coisa que raramente se faz agora e cada vez menos, por circunstâncias que não vêm a talho de foice. Mas, de facto, os jornalistas, nós já não temos tempo nem dinheiro para fazer investigação. E o Frederico teve esse mérito e esse trabalho fez uma investigação notável sobre aquele período histórico de Portugal e, desigradamente, sobre a venda de armas ao Irão. Tenho uma enorme dificuldade depois também em relacionar isso com o caso de Camarato propriamente dito. E, digamos que, numa primeira observação, eu o que tenho para dizer sobre o livro dele. Sim, a minha primeira observação que eu tenho para fazer sobre o livro O Grande Embuste é de que é de salutar o mérito de haver um contraditório, apesar de muitos dos argumentos que o Zé Manuel Barata Feio usa já serem, digamos, conhecidos. Eu, pelo menos, lembro-me de ter lido grande parte dos argumentos dele num artigo que ele escreveu na revista Grande Reportagem, em 1991. Aliás, a revista Grande Reportagem, no qual o Zé Manuel Barata Feio era o diretor, foi uma das revistas que eu lia e comecei a ler em 1989, que eu nasci em 72, portanto, eu tinha ainda 19 anos e queria ser jornalista. E se eu hoje sou jornalista foi porque eu quis seguir o caminho aberto e o exemplo dado por grandes jornalistas que, na altura, eu admirava, que era o Zé Manuel Barata Feio e o Miguel Sousa de Tavares, que, por acaso, escreve aqui no livro, na capa do livro, a verdade não é o que os políticos querem, mas sim o que os factos demonstram. Esta é a primeira investigação séria, isenta e completa, até hoje feita, de um caso que assola Portugal há mais de 30 anos. Ora, como diz, e bem, o Zé Manuel Barata Feio, e eu ainda estive recentemente na Assembleia da República, a semana passada, a testemunhar na 10ª Comissão de Inquérito para Parlamentar de Camarato, na tal comissão que o Zé Manuel Barata Feio, como diz no título, é um embuste, essa comissão. Eu não acho que o seja esse embuste, acho que são os deputados da nação, são eleitos democraticamente, são o nosso órgão máximo como soberania de uma nação, e foi com muito orgulho que eu estive a testemunhar na Assembleia da República, na 10ª Comissão de Camarato. Tanto mais que foram 10 anos de investigação, bem, o Zé Marata Feio assinalou, foram 10 anos de investigação que eu acho que é aquilo que é o móvel de camarato. Se houve atentado, e atenção, eu digo se houve atentado, eu defendo a tese do atentado, no sentido em que eu acho que há indícios fortes de atentado. Zé Manuel Barata feita outra opinião, ele vai já esclarecer, obviamente que sim, mas eu acho que existem indícios fortes de atentado, não numa questão de saber se houve uma ou não uma bomba, e se já lá vamos também à bomba. A questão é saber se havia ou não necessidade ou vontade de alguém querer matar o Primeiro-Ministro a carneiro. E isso aí, esses são os indícios que eu tenho. Necessidade ou motivos? Uma necessidade, necessidade mesmo, eu nem digo motivos, eu digo mesmo necessidade. Havia a necessidade de afastar-se a carneiro. E essa necessidade notava-se naquilo que o Sá Carneiro poderia estar, digamos, a meter a mão. E isso era um negócio que ainda hoje, e viu-se, viu-se agora quando o Hollywood premiou o filme Argo, onde falam do início da crise dos reféns de Tearão em 1979, que ocuparam todo o ano de 1980, em que Sá Carneiro é o Primeiro-Ministro de Portugal, e isso viu-se que ainda hoje, nos Estados Unidos, o assunto, em troncado de camarade, que se chama October Surprise, e eu depois já explico isso, esse assunto ainda hoje é um segredo nos Estados Unidos, a ponto de colocar em perigo o regime democrático nos Estados Unidos, no Irão e até mesmo em Portugal. Bem, eu creio que o Frederico está aqui a utilizar o método típico das comissões de inquérito parlamentar, isto é, a demonstração da frente para trás. A premissa pouco importa, porque nós já temos uma conclusão, vamos, portanto, arranjar coisas que justifiquem a conclusão. Vamos arranjar as premissas. O móvel do atentado. Todos nós nos recordamos, não porque fôssemos vivos na altura, porque a coisa já tem um bocadinho mais do que dois mil anos, que quando o Brutus matou o pai, o pai, o imperador, lhe disse Sanquetu Brutus Figlimia, isto é, a simples tentativa de conquistar o poder, de chegar ao poder, é o motivo suficiente para se matar alguém, um imperador ou um primeiro-ministro passado dois mil anos, é motivo suficiente. Portanto, motivos para se matar um político, seja ele qual for, existem em todo o lado. É uma constante permanente na vida política, não só nos tempos imperiais de Roma, mas também nas democracias modernas e nós tivemos muitos assassinatos políticos ao longo do século XX. Ora, o que é que isso tem de concreto a ver com o caso de Camarata? A questão da venda de armas para o Irão. A questão da venda de armas para o Irão é algo que me surpreende um pouco, na medida em que pessoas possam ficar surpreendidas com isso. O que é que eu quero dizer? Só com uma enorme ingenuidade, de uma grande falta de conhecimento daquilo que é a vida política dos Estados produtores de armas, é que nós podemos ficar na posição da Virgem que é atacada, de repente, assim e inopinadamente, porque que diabo nós estamos a vender armas? Ora, vamos lá ver. Não há Estado absolutamente nenhum no mundo que venda armas e que as produza, que não venda armas. Portugal só não vendeu armas, e não vende neste momento, a quem não lhes quer comprar. Até vender armas para ambos os contentores de um conflito, não é? Absolutamente. Em 1980... Para os dois lados, assim, vende para o A como vende para o B. Completamente. Em 1984, no Natal de 83 e em Janeiro de 84, no âmbito de uma reportagem feita em Angola sobre a Guerra Civil, nós éramos cinco jornalistas, um do Observer, de Londres, um do Figao, eu e dois membros da equipa técnica da RTP que estavam a trabalhar comigo. Éramos cinco jornalistas e caímos numa emboscada a cerca de 60 quilómetros a sul de Nova Sintra, Catabola, no coração geográfico de Angola. Nós estávamos com os guerrilheiros da Unita. As tropas governamentais que abriram fogo, e abriram fogo pertíssimo, como era à noite, abriram fogo para 30, 40 metros, foram muito nabos, muito nabos, porque senão não tinha escapado nenhum de nós, abriram fogo com G3 portuguesas, de fabrico português. Os comandos da Unita, que tinham por função protegermos a nós, responderam a esse fogo com fogo de G3 portuguesas. Quer dizer, que Portugal vendeu armas ao MPLA e que Portugal vendeu armas à Unita, não há dúvida absolutamente nenhuma. Que os suíços que têm a Cruz Vermelha vendem armas, e muito boas algumas delas, helicópteres e aviões, como os espanhóis, os franceses, os ingleses, os russos, os americanos, os chineses, toda a gente vende armas. A 12 de março deste ano, portanto, há menos de um mês, a Amnistia Internacional fez um comunicado de rara violência, em que dizia que é preciso regulamentar o comércio de armas. O comércio de bananas é mais regulamentado do que o comércio de armas, diz a Amnistia Internacional. Não, aliás, até porque as Nações Unidas acabaram de fazer exatamente... Na altura em que esta entrevista foi para o ar, foi há uns dias. Terá sido há uns dias. Há uns dias, pois. Mas foi a primeira vez que se fez uma tentativa de pelo menos, ao fim de sete anos de negociações. Atenção, não é? Sete anos de negociações, e mais do que sete séculos, eu diria quase sete milénios, de tráfico de armas. Porque eu penso que já no tempo da caverna, devia haver para lá uns indivíduos que vendiam umas mocas contra outras mocas de competições. Portanto, que os deputados portugueses fiquem surpreendidos com o facto de Portugal vender armas, é uma coisa que, enfim, eu só posso explicá-la pelo facto da ditadura salazarista e do Estado Novo. Impedir por completo a circulação da informação. Embora o tráfico de armas é sempre algo reservado. Mas no tempo da ditadura, era algo que passava inevitavelmente pelo Presidente do Conselho de Ministros, pelo Dr. Salazar, ou pelo Marcelo Quetano, eventualmente pelo Ministro da Defesa, com o parecer da PIDE, da Polícia Política, e que não entrava em debate na Assembleia Nacional. Isto é, os deputados não tinham que saber, na opinião de Salazar, nada sobre a venda de armas. Aliás, durante esse período todo, nós vendemos armas, ou demos armas, ou fornecemos armas, a tudo quanto era conflito em África. Desde a Guerra do Biafra à invasão da Nigéria, utilizando a política do quanto pior, melhor, para nós, nós, regime português da época, nós tentámos, cada vez que havia um conflito surgido em África, no pós-independência, as independências africanas foram nos anos 60, as independências das colónias portuguesas foram só em 75, nesse período de tempo, cada vez que havia um foco de tensão em África e uma guerra, civil ou não, e Deus sabe que houve muitas, Salazar interferia, com uma potência que, de facto, Portugal era na altura, interferia e vendia armas. Há muito pouco tempo ainda, no aeroporto de São Tomé, nós tínhamos lá um velho avião, creio que era um DC-3 da época, um vice-conselho cravejado de balas, porque era o avião que servia para transportar armas para o Biafra, para a Nigéria, que está ali muito pertinho. Portanto... Mas vamos focar no caso do camarada. Portanto, Zé Mariel, estás a fazer uma análise ao livro do Frederico e chegas a que conclusão? Chega à conclusão que é muito provável, naturalíssimo, que Portugal estivesse a vender armas naquela altura, que as estivesse a vender ao Irã e ao Iraque, mais provavelmente ao Iraque, que era, digamos assim, o bastião da defesa das políticas ocidentais no Médio Oriente contra o Irã fundamentalista do Roménia, que estaríamos a vender e que se mais não vendemos foi porque não pudemos. E isso não tem nada a ver com a morte de Sá Carneiro? Eu penso que absolutamente nada a ver com a morte de Sá Carneiro, mas mesmo nada de nada. O que posso então dizer? Ora, esta desilusão que eu tenho do Zé Manoel Baratafei, a desilusão dele e do Miguel Sousa Tavares, porque eu durante anos acredito nisto que ele acabou de dizer, até que em 2000 eu percebi que vender armas ao Irã e ao Iraque em 1980 era completamente diferente daquilo que depois veio a ser descoberto e investigado e que nunca chegou a ser investigado em Portugal. E já lá vamos também explicar porque é que nunca chegou a ser investigado, que é o caso do Irã contra os Estados Unidos. É que o Zé Manoel Baratafei tem que reconhecer, por favor, e peço-lhe que pelo menos que reconheça humildemente que em 1980 aquilo que acabou de dizer não era verdade. Em 1980 havia um embargo, havia um embargo, e especificamente e apenas e somente ao Irã. Era proibidíssimo, proibidíssimo, ter qualquer negócio legal ou, digamos, que há negócios legais, mas era proibidíssimo ter qualquer negócio legal e é isso que é preciso ficar na mente das pessoas de uma vez por todas para se começar finalmente hoje a investigar a camarada. Era proibidíssimo vender armas ao Irã. 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 Quantas vezes é preciso dizer Irã? Se eu vender ao Irã era proibidíssimo vender armas ao Irã e Sá Carneiro estava a descobrir o negócio do Irã. E agora é preciso explicar porquê e quais as implicações que isso tinha. Se calhar nem o próprio Sá Carneiro sabia. Se Portugal vendeu armas ao Irã, estava a furar esse embargo. Estava a furar um embargo que era um embargo que o Ministro da Defesa e o Ministro dos Estados Estrangeiros responderam quando o jornal Portugal Hoje no dia 11 de novembro de 1980 e eu não era jornalista em Manoel Barata Feio eu tinha oito anos e confiava em jornalistas como o Zé Manoel Barata Feio para que fossem investigar e que não deixassem morrer em Camarate uma notícia em que dizia que Portugal estava a vender armas ao Irã furando um embargo colocando Portugal num plano internacional de tráfico de armas uma coisa vergonhosa para o país em que o Primeiro Ministro o Ministro da Defesa e o Ministro dos Estados Estrangeiros Ministro da Defesa de Lina Mar da Costa Ministro dos Estados Estrangeiros Diogo Freitas do Amaral desmentiram a notícia e ainda assim começaram a investigar como se a Comissão de Inquérito Parlamentar de Camarate em 2004 comprovou que estavam a investigar o negócio de tráfico de armas ao Irã porque porque o Presidente Jimmy Carter tinha a sua reeleição no CEPO por causa desse negócio de armas de venda ao Irã e de facto não foi reeleito e não foi reeleito por causa desse negócio de armas ao Irã ainda hoje nos Estados Unidos isso é um segredo bom nós podemos continuar a discutir da frente para trás da conclusão para a premissa não tem importância podemos continuar por aí é claro que em qualquer parte do mundo quando há um embargo de armas para um país as personalidades oficiais dizem sempre que não senhora nós não estamos a vender armas Deus nos livre nós nunca jamais as célebres vedetas de Scharburg foram parar a Israel roubadas pelo serviço secretos de Israel de Scharburg e levadas através do Mediterrâneo para Israel com o de golo completamente a arrancar os cabelos e mandou mesmo a aviação para ver se conseguia afundá-las eram a prova flagrante e evidente de que havendo um embargo de armas para Israel a França estava a produzi-las e ia mandá-las para lá como em determinada altura se começou a falar na imprensa de que a França estaria eventualmente a violar esse embargo de armas os israelitas foram buscá-las e só nessa altura é que o de golo decidiu por amor de Deus há aqui um grande engano nós não queremos nada que as vedetas vão para Israel vamos até mandar a aviação para os afundar mandou tarde a mais horas e as vedetas chegaram lá foram jornalistas que denunciaram se calhar muito provavelmente mas então neste caso Sá Carneiro quando morreu ninguém denunciou ninguém voltou a falar do nosso tráfico de armas porquê? ou dos jornalistas ou dos jornalistas ou muito mais provavelmente de concorrentes no negócio da venda de armas na altura pensou-se que foram até muitos os alemães que queriam vender as vedetas a Israel e como acabou por ser a França que ganhou esse concurso chamemos-lhe assim concurso clandestino e as vendeu terão sido os alemães e as Spiegel por cá fora esse assunto do tráfico de armas para Israel portanto o que eu quero dizer com isto é que o tráfico de armas até anteontem era uma coisa que não era absolutamente regulada no mundo inteiro quem tinha armas vendia-as Portugal saiu da guerra colonial em 1974 e com 75 anos depois a questão colonial estava resolvida nesse momento existiam em Portugal mais de um milhão talvez dois milhões de C3 uma espingarda metralhadora fabricada em Portugal em braço de prata com licença alemã e existiam centenas de milhões de munições que o Portugal vendeu pura e simplesmente vendeu e vendeu a quem quis e vendeu a quem comprou quando se vem a dizer havia um embargo de armas para o Irão e nós portanto não podíamos vender armas ao Irão é evidente que não podíamos o pergunto é a quem é que se deixou de vender armas pelo facto de não se poder vender armas a essa a essa mesma potência pelo facto de haver um embargo e qual é a relação com a morte de Sá Carneiro e depois é só o segundo ponto qual é a relação com a morte de Sá Carneiro mas aí iríamos lá mas só para concluir em relação a esta questão do tráfico de armas quando braço de prata a fábrica portuguesa de armas deixou de produzir armas nós deixámos de as vender porque se neste momento nós estivéssemos ainda a produzir armas nós estaríamos a vender armas para tudo quanto é sítio com ou sem embargo sem que houvesse uma intromissão direta assumida e clara do governo português primeiro ministro ministro da defesa ministro dos negócios estrangeiros nesse negócio porque em parte nenhuma do mundo o negócio de armas cuja venda direta aliás é só um pormenor porque a grande venda de armas e o que se poderia invocar em relação a Portugal nem sequer é isso o que se poderia invocar em relação a Portugal é que no tráfico de armas Portugal poderia ter tido na altura o papel do end-user ou seja no mercado de compra e venda de armas para se vender armas em princípio é preciso ter-se um certificado passado por um Estado que diz eu compro estas armas e serei o seu utilizador final é o chamado end-user Portugal à semelhança de imensos outros países no mundo certificou variadíssimas vezes que era o end-user de uma série de armas sendo que não era absolutamente nada o end-user as armas passavam por aqui em tránsito acrescentávamos não sei quanto por cento que era a comissão dos traficantes de armas e do Estado português e elas depois iam parar onde se queria portanto estarmos a descobrir esta evidência passados estes anos todos e depois relacioná-la com um camarade eu acho que no mínimo quando diriam os pintores franceses é um bocadinho naif abusivo talvez? abusivo não diria é só naif acho que só é um bocadinho naif é um bocadinho ingênuo agradeço o epíteto de naif embora seja uma arte que eu também aprecio imenso eu refirmo sobretudo aos deputados nós jornalistas até temos o direito os deputados não têm esse direito de todo os deputados ali são ignorantes eu concordo numa questão várias concordo em várias questões do Zé Manel Barata feio aliás em tudo até posso dizer não é sério é verdade neste sentido não quero que concordem em tudo que eu diga mas eu acho que os deputados eu também desconfio sempre dos políticos por isso é que eu prefiro ser jornalista do que ser político porque acho que só uma pessoa embora eu tenha atividade política conhecida e pública mas a questão é que torna-se muito difícil para mim haver um político do PCP que defende um tipo de regime e depois esquece que há certas coisas que o ser humano necessita de fazer e que um político do CDS sabe e reconhece isso e portanto é-me difícil haver uma disciplina partidária neste sentido portanto eu sou um vamos avançando que o tempo não é muito as perguntas são mais rapidamente é só para dizer isto Sá Carneiro era um político diferente de todos os políticos que tinham existido antes dele como os primeiros ministros em Portugal completamente diferente por exemplo de Mário Soares esse sim ele se autorizava que o aeroporto de Lisboa fosse usado para o tráfico de armas porque é como José Manuel Barata fez existia era uma real política é preciso vender mas Sá Carneiro era um indivíduo que como alguém escreveu dizia que Sá Carneiro era uma pessoa que não tinha maçonaria que o envolvesse não tinha forças ocultas que o apoiassem ora isto foi escrito um ano depois de Sá Carneiro ter morrido pelo pai de Miguel Sousa Tavares por Francisco Sousa Tavares no editorial no jornal da capital e este era Sá Carneiro portanto Sá Carneiro era o tipo que ia partir tudo em relação a tráfico de armas não ia permitir que os Estados Unidos usassem Portugal como plataforma de diretório nem sequer estou a falar de armas feitas em braço de prata estou a falar em armas nato porque eram armas que o Irã precisava porque o Irã estava a necessitar tinha começado uma guerra de três meses antes de camarade entre o Irã e o Iraque é preciso também as pessoas situarem isso a guerra começou no dia 22 de setembro de 1980 a partir do dia 22 de setembro de 1980 o Irã necessitava mais armas do que nunca tinha um embargo internacional não era só em Portugal e Portugal era digamos o paraíso para o tráfico de armas porque sempre foi sempre foi como o Zé Malbarata foi aqui e o demonstra como se isso fosse uma coisa normal que não devia ser e para Sá Carneiro não era uma coisa normal porque ele não tinha maçonarias e não tinha forças ocultas portanto Sá Carneiro era uma personalidade incómoda e sobretudo era conhecida pelo número 2 da CIA quem era o número 2 da CIA em 1980 Zé Malbarata Feio sabe diga por favor o Carlos XVI exatamente o antigo embaixador dos Estados Unidos antes de ir para a CIA onde é que ele estava na embaixada de Portugal agora vai-me dizer assim não há nexo casualidade com isto tudo claro que não mas as pessoas esquecem se as pessoas não têm memória e o Carlos XVI nunca veio responder a estas perguntas e não é de andar de trás para a frente é precisamente é começar o início é que se vem-me dizer que não há bomba como o seu livro diz eu nem sequer vou a isso é que eu estou antes de haver ou não haver bomba eu estou a dizer assim havia ou não havia necessidade ou vontade de colocar-me bomba aí sim caro Frederico eu não vou discutir isso se há ou não há razão para matar um político porque como lhe digo o Brutus matou o pai exato quer dizer se o Brutus matou o pai então é essa a primeira investigação qual o motivo que poderia haver para matar o Sá Carneiro não é só a conquista do poder a conquista do poder eles conseguem fazer de forma democrática com eleições Mário Soares voltou a estar lá ou quer dizer que foi Mário Soares que matou o Sá Carneiro para conquistar o poder por amor de Deus não é que foi ele o primeiro-ministro a seguir não é que foi ele o primeiro-ministro a seguir nas eleições seguintes nas eleições seguintes não podemos excluir que tenha sido Pinto Balçomão que ficou a ganhar pois não Pinto Balçomão herdou o poder porque estava era o número 2 era lógico quanto ao general o Cavaco era para ser o primeiro-ministro não o Alianos que foi eleito e hoje é presidente da república o Cavaco e grande amigo de Jorge Bush também tinha que era o tipo que supostamente foi negociar secretamente em outubro de 1980 e por isso é que eu volto à questão o camarada que hoje é um grande problema porque se nós vamos investigar em Portugal e se vamos concluir que havia tráfico de armas e que o Sá Carneiro foi morto por causa disso e isso é que é o perigo nós vamos colocar em causa amigos do atual presidente da república amigos internacionais e laços diplomáticos que são os laços que temos com os Estados Unidos olha que é tensão é verdade eu acho que nós entramos num universo da teoria da conspiração estamos na teoria da conspiração estamos num universo completamente surreal estamos não sei eu tenho muita tenho muita dificuldade eu sou Frederico Duarte Carvalho e não faço teoria da conspiração teoria da conspiração não, não, não espere lá espere lá porque teoria da conspiração é quando os jornalistas não fazem o seu trabalho bom, muito bem e eu fiz muito bem mas eu comecei por dizer que o senhor fez o seu trabalho em relação àquilo que foi a investigação da época quando estabelece uma relação de causa a efeito entre as conclusões a que chega e o acidente de camarada a meu ver está a extrapolar completamente até porque para haver acidente em camarada tem que haver vestígios para haver acidente perdão para haver sabotagem em camarada tem que haver inevitavelmente vestígios desse mesmo ar de sabotagem coisa que não há nem um único aliás uma vez mais aqui fica o desafio lançado às comissões de inquérito parlamentar e em particular à oitava comissão de inquérito parlamentar que é a oitava comissão de inquérito parlamentar e a nona e a décima são ao fim ou ao cabo constituídas por deputados marionetas cujos cordolinhos são puxados pelo professor Freitas do Amaral o professor Freitas do Amaral de vez em quando decide que há aqui uma coisa qualquer que ele acha o professor Freitas do Amaral que ele nem sequer sabia mas ele não sabe absolutamente nada de nada ou então se sabe o professor Freitas do Amaral foi o homem não, não diga isso sou eu que estou a dar informações ou isso mas repara as suas relações com o professor Freitas do Amaral já não me dizem respeito o que me diz respeito é aquilo que é público e aquilo que é público é que o professor Freitas do Amaral como primeiro-ministro eu nem sequer queria falar de muita série destas coisas mas vamos então falar o professor Freitas do Amaral como primeiro-ministro interina a seguir à queda do avião em Camarate foi o homem que se opôs a que o governo português convidasse a entidades estrangeiras com experiência na investigação de acidentes e sabotagem em aeronaves que nós não tínhamos em Portugal porque felizmente não havia acidentes nem quedas nem sabotagem de aviões aqui foi ele que se opôs a que viessem peritos estrangeiros isso logo no dia seguinte no dia 5 de dezembro não é? segundo o ministro da administração interna Eurico de Melo foi ele que supôs por alguma razão social para evitar as não ele achava ele achava ele achava que a nossa polícia e a direcção-geral da aeronáutica eram suficientes eram suficientes e eram competentes exato e competentes é o professor mesmo professor Freitas do Amaral que anos que logo a seguir vem à televisão dizer que foi um trágico acidente entende-se que a luta em Lisboa no próprio dia em que foi cometido o ato de sabotagem o teórico ato de sabotagem que mandou esse telegrama para a polícia judiciária imediatamente e que ninguém lhe prestou a mínima atenção vai-se averiguar o telegrama é fantasmagórico é falso? não é falso não existe é fantasmagórico o telegrama supostamente vindo de Londres consta de uma lista de telegramas secretos e não secretos enviados de Londres para Lisboa não, não consta não está lá em Lisboa são recebidos e são catalogados uns atrás dos outros falta lá algum telegrama? não, não falta nenhum não chegou a polícia judiciária recebeu esse telegrama? não senhora também não recebeu portanto nós estamos a falar de um telegrama invocado pelo professor Freitas do Amaral não é? saído de Londres onde não há registro dele ter saído entrado em Lisboa onde não há registro dele ter chegado e enviado por ele próprio Freitas do Amaral com um despacho seu diz ele no canto superior direito da página para a polícia judiciária onde não chegou e podemos continuar a falar desse mesmo eu penso que só para concluir ainda em relação ao professor Freitas do Amaral que é de facto uma das pessoas extraordinárias no meio deste processo todo e extraordinário pode ser entendido como verdadeiramente invulgar é uma pessoa invulgaríssima com posições que flutuam como eu não me recordo muito bem ter visto posições políticas flutuarem sobretudo em relação a uma matéria tão delicada quanto esta o que é que o professor Freitas do Amaral a seguir decide decide que é preciso investigar o Fundo de Defesa Militar do Ultramar isto é um saco azul que todas as potências e inclusive a mais ridícula potência à face da terra se calhar o Burkina faz 100 quando está em estado de guerra quando se está em guerra não se vai ao Parlamento pedir a aprovação para a compra venda de armas ou disto aquilo então um saco azul senão não havia guerra senão não havia guerra uma maçada não havia guerra não se vendiam armas não sei quantas coisas mais portanto decide que é preciso investigar esse fundo mas então o que é que fez isto na oitava comissão de inquérito parlamentar o que é que fez o professor Freitas do Amaral quando era ministro da defesa com a pasta exatamente que dizia respeito ao fundo de defesa militar do Ultramar logo a seguir ao acidente de camarade pois diz ele é obrigado a dizer é obrigado a confessar que se esqueceu de tratar do assunto não lhe prestou atenção não deu por ela por amor de Deus com quem é que se está a brincar neste caso simultaneamente ao professor Freitas do Amaral que diz mas vocês eu esqueci mas vocês não se esqueçam e vão investigar em termos feio que fizeram os jornalistas em 83 investigar o que? investigar e depois podíamos entrar no cerne da questão investigar um embuste um embuste porque camarade é nada mais nem menos do que uma história da carochinha e de um lobo mau onde dois terroristas que são os pobres diabos são acusados de ter cometido um ato de sabotagem através da colocação de uma bomba que não deixou vestígios nem nos restos do avião nem nos cadáveres e que depois a sabotagem é completamente abafada por 32 magistrados 25 dos quais portugueses 7 do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 32 abafadores do caso e abafadores porquê? porque terão sido pressionados e isto não é invenção minha não é um conta-carochinha meu é o conta-carochinha dos deputados do Parlamento portugueses terão sido abafados por a ação conjunta dos Estados Unidos da Grã-Bretanha da RDA e da RFA porque na altura como se sabe a Alemanha ainda estava dividida em duas partes e a Alemanha capitalista para facilitar e essa manobra tentacular não esquecer o Irão não esquecer o Irão o Irão também tudo isso criou ali uma aliança extraordinária que pressionou os 32 magistrados de que já falámos 32 magistrados de que já falámos que por sua vez pressionaram os peritos nacionais e estrangeiros oficiais e particulares de modo a escamotear a sabotagem por amor de Deus o conta-carochinha é mais plausível ou não é? deixa-me só fazer uma pergunta o nome de ali Rodrigo já foi aflorado nesta nossa conversa outros nomes por exemplo do José Esteves que é um personagem que realmente é um bocado estranho no meio disto tudo ele próprio já confessou e quando o acaso já tinha prescrito que ele tinha sido o autor material é mentira é para mim sim olha o José Esteves é completamente mentira é completamente mentira sabe mais o José Esteves sempre disse sempre disse a mim pelo menos sempre me disse se a primeira vez que o José Esteves aparece é através de uma carta de ameaças que na altura recebia imensas dos codex das FBs 25 enfim a espuma própria dos projetores televisivos quando faz uma coisa em televisão sobretudo quando a televisão era a RTP e a RTP estava numa situação de monopólio qualquer coisa que fizesse em televisão no caso da grande reportagem a audiência média eram normalmente 7 milhões de portugueses hoje nem todas as televisões juntas conseguem chegar lá portanto quando se fala dos projetores da televisão tem tudo quanto é louco a aparecer e o José Esteves apareceu lá a explicar-me epá eu pus a bomba mas não posso dizer como é que pus a bomba é evidente que o José Esteves nunca me conseguiu explicar nada sobre a bomba depois eram sempre uns amigos dos José Esteves que vinham dizer que o José Esteves tinha dito a eles que o José Esteves tinha posto a bomba e chega-se ao ponto de dizer que viram o José Esteves fazer a bomba na varanda de uma casa viram o José Esteves fazer a bomba na varanda de uma casa onde ele nunca vive eu sequer é um mito urbano isso é mentira não isso é mentira sabe porquê porque no jornal para aí obra da feia agora não percas porque estás a dizer uma mentira que tu não sabes é que está aqui na capa do Diário de Lisboa de 1910 está aqui na capa do Diário de Lisboa que quando alguém atirou uma bomba para o Cacém foram logo ter a casa do José Esteves que morava na rua Elias Garcia no Cacém ele morou lá só que o juiz é que dizia que ele não morou lá na altura em que diziam que faziam a bomba mas ele morou nesta namorada nós estamos que não eu não me permitiria aqui tratar de mentiroso ninguém eu presto a freitas do Amaral portanto muito menos o meu colega o Zé Esteves na altura em que já não sei se o Vítor Pereira se o Fernando Farinha Simões o acusa de ter visto fazer uma bomba na veranda daquela casa ele já lá não morava já lá não morava ele já lá não estava naquela altura ele em 1885 morava lá em 80 ele disse que morava desde 79 ele já nem sequer lá mas ele tem uma sede do PCP ao lado pode ser e eles podem confirmar podem ter confundido uma sede do PCP como podem ter confundido uma sede de coisas como por exemplo e o Frank Sturge eles não tiveram cá em Lisboa eles tiveram todos mas o Frank Sturge sabia de bombas e sabia de desassinados mas toda a gente que teve em Lisboa quem é que não esteve em Lisboa naquele período isso é que eu não sabia só se queria saber quando fizeste a investigação e se nós recuarmos ao período de 39 45 durante a 2ª Grande Guerra não havia mesmo eu quero em 1970 teve tudo aqui teve tudo aqui mas não ninguém tiveram aqui passar férias claro que não que não estiveram aqui passar férias fizeram o que? é que eu não sei é isso que eu quero investigar lá estamos nós outra vez naquela extraordinária posição de que tudo o que acontece em Portugal o mundo para para porque aconteceu aqui qualquer coisa aconteceu aqui qualquer coisa em Portugal ora o que acontece em Portugal normalmente não merece o que acontece em Portugal não merece normalmente uma linha isso é o que vocês disseram isso é o que vocês fizeram-nos querer a nós os jovens agora também não é que Portugal é muito importante por favor parem de dizer que não merece a questão é assim Portugal até foi muito importante enquanto teve um império colonial que tocava que tocava quer dizer ou cada um de nós expõe ou fazemos uma discussão como no parlamento uma discussão como no parlamento é ótimo neste momento o interesse geoestratégico de Portugal resume-se a uma posição confinada ao extremo ocidental da Europa e duas ilhas importantes no Atlântico sendo que uma de duas é importante mesmo nos Açores de um ponto de vista geoestratégico mas em 1980 vamos em 1980 qual é a nossa importância em 1980 a nossa importância em 1980 já era diminuta em relação às 14 fronteiras aos 14 países com os quais fazíamos fronteiras quando havia um império colonial já só tínhamos fronteira uma fronteira terrestre só tínhamos uma fronteira com a Espanha não tínhamos fronteira com mais ninguém e com os Estados Unidos na base das lajes a nossa fronteira é que as pessoas esquecem se diz nós temos uma fronteira com os Estados Unidos temos uma fronteira com os Estados Unidos na base das lajes portanto, quem é que no mundo quem é que no mundo não tem uma fronteira com os Estados Unidos porque os Estados Unidos têm praticamente bases das lajes em tudo quanto existe mas quem é que no mundo é a primeira entrada dos Estados Unidos da Europa quem é a primeira ponte na Europa mas nós estamos a falar da primeira ponte na Europa quando um avião demora de Lisboa e já nem estamos a falar dos aviões supersónicos demora de Lisboa a Madrid quanto tempo? um supersónico? sim um supersónico demora duas horas se quisermos não de Lisboa a Madrid 30 minutos sensivelmente não, eu até lhe digo mais Nova Iorque Paris com um avião supersónico demora duas horas e nem precisa vir a Portugal ou barata feia a questão é que em 1987 posso só agora dizer de outra geração em 1987 e isto eu descobri em 2003 quando eu escrevi um outro livro chamado Eu Sei Que Você Sabe que tinha como subtítulo um manual de instruções para teorias da conspiração reconheço mas não era nada de teorias da conspiração precisamente porque eu detesto teorias da conspiração e por detestar-se de destaque teorias da conspiração que eu quero ser jornalista precisamente para desmontar as teorias da conspiração que são montadas pelos políticos portanto aquilo que havia era que em 1987 quando é apresentada a moção de censura que derruba o governo de Cavaco Silva o governo ministério de Cavaco Silva quatro dias antes tinha sido aprovado na Assembleia da República um inquérito parlamentar a um negócio de tráfico de armas para o Irã e o Iraque no caso o Irã-Gate só que isso nunca aconteceu esse tráfico de armas o inquérito porquê? porque depois o parlamento ficou dominado pela maioria absoluta de Cavaco Silva e tal nunca se realizou e os jornalistas mais uma vez de uma geração superior à minha que ficou nessa altura em 87 eu ainda não era jornalista ainda estava com quatro anos antes de começar a entrar a ser jornalista e eu confiei mais uma vez nos jornalistas esqueceram-se e não se lembraram tal como quando Camarata acontece e que estava tudo publicado nos jornais como eu reparo e demonstro e confirmo com espanto e surpresa os jornalistas tinham os dados todos para ir falar com o Freitas do Amaral em 83 e dizer assim então é a investigação que Sá Carneiro andava a fazer ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar e então o negócio de tráfico de armas para o Irã então agora quando Portugal volta esta importância no mundo em que o Washington Post fala de nós em 1987 porque é que nós não investigamos porque é que nós não fomos investigar porque é que a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva que é grande amigo do Sr. Jorge Busch e queria ser investigado cá em Portugal não funciona porque é que os jornalistas não me disseram isto porque é que em 1981 quando Barata Feia é diretor da revista Grande Portagem não fala destes negócios porque é que tenho que ser eu a arriscar a minha vida neste momento a minha qualidade profissional a ser arriscada a ser apelidado teorista da conspiração a não ter digamos a ser afastado de redações porque sou apelidado de fazer uma investigação que não tem nexo de causalidade porque é que eu sou a vítima de camarate porque é que eu tenho que ser eu arcar com a responsabilidade de coisas que vocês não fizeram isso é grave se estão a afastá-lo da redação pois estão pois estão pois estão e eu digo lhe o exemplo pois é porque normalmente é o contrário normalmente é o contrário agarram as pessoas que investigam agarram as pessoas que estejam a investigar se calhar já perdeu o contato com o país real Zé Manel uma última questão porque realmente este tempo é muito curto e ficaríamos aqui para uma segunda conversa e um segundo debate a comissão de inquérito que neste momento está na Assembleia da República é a número 10 é a décima algum dia chegaremos a alguma verdade alguma verdade que seja sobre camarade enquanto der jeito as comissões de inquérito parlamentar continuarem a entreter-se e nas comissões de inquérito parlamentar não são todos os deputados em meia dúzia que vivem disso aliás se lhes tirarem o is que é a sabotagem eles deixam de existir enquanto personalidades políticas enquanto essa meia dúzia quiser isto continuará porque não existe a coragem política para dizer basta quanto ao fundo da questão qual a utilidade prática desta comissão de inquérito como da nona aliás é nula porque repara a oitava comissão de inquérito parlamentar que é um embuste especialíssimo com coisas que não há tempo agora aqui para contar mas enfim onde claramente se separam os peritos em bons e maus sendo que bons é os que apontam para sabotagem maus são todos os que dizem não há provas de sabotagem depois dessa oitava comissão de inquérito parlamentar a nona e a décima com os processos judiciais já prescritos nos tribunais portugueses e nos tribunais europeus continua a fazer o quê? Já não conduz a coisa nenhuma mesmo que ainda hoje descobrissem coisa que é materialmente impossível senão já teria sido descoberto que há provas de sabotagem no avião ou nos cadáveres mesmo que hoje conseguisse descobrir isso já tinha prescrito portanto o que é que estas comissões de inquérito parlamentar estão a fazer? Estão a entreter-se é um entertain Alegações finais José Manel em defesa do teu livro Nada em defesa do meu livro queria só um bocadinho voltar a esta história do tráfico de armas e considerar que a oitava e sublinhar aqui uma coisa a oitava comissão de inquérito parlamentar considera relevante e prova de envolvimento dos Estados Unidos nesta história da hipotética sabotagem de camarada e dizem já que eu sou da CIA porque falam muitas vezes dos Estados Unidos mas já disseram que era de serviços secretos franceses viria em Paris o Bobro do Mário Crespo era de serviços secretos sul-africanos porque foi correspondente na África do Sul o Carlos Fino evidentemente da KGB da KGB quer dizer era o sinal da parolice nacional que é de um jornalista que teve muito tempo no exílio e que vem de um lado qualquer neste caso neste momento eu sou da CIA espero que a CIA me esteja a ouvir e não se esqueça de levar um saquinho de dinheiro lá à casa não dá muito jeito nós estamos num período de crise a oitava comissão de inquérito parlamentar considera relevante para provar o envolvimento dos Estados Unidos neste negócio segundo o chefe de gabinete do Adelina Amar da Costa que ele Kissinger veio a Portugal ao gabinete do Amar da Costa e cito ao chefe de gabinete do Amar da Costa ele vinha solicitar a Portugal para que o armamento fabricado em Portugal ou fabricado noutro país e vindo para Portugal fosse destinado apenas e só ao Irão pondo completamente de parte o Iraque esta informação estou a citar entre aspas esta informação cresce em relevância quando na data à ocorrência dos factos estava em curso a dramática crise dos reféns americanos em Teherão são profundamente analfabetos Teherão é no Irão seus deputados não é no Iraque e o Kissinger se vinha a pressionar era para que vendêssemos ao Iraque e não ao Irão nunca viria a pressionar para que vendêssemos ao Irão eles tinham a andar à procura no mapa andaram à procura no mapa aos seus deputados onde é que era o Irão e o Iraque e depois confundiram aquela coisa toda e depois temos lá coisas assim lamentáveis José Manuel Barata Feio autor de o grande imbusto camarada de factos e convencências Frederico camarada de saca Carneiro e exames para o Irão foi o livro que editaste o que tens a dizer em defesa do teu livro para fechar não em defesa do meu livro é precisamente para esclarecer isto este equívoco que o Kissinger teve da visita porque o Hugo Rocha diz o contrário também e explica bem que o Kissinger dizia que era para vender ao Iraque e não ao Irão e ao Irão e ao Iraque não interporta o meu livro explica que eu fiz essa mesma pergunta que o Barata Feio fez eu fiz essa pergunta ao Presidente do Irão e o Presidente do Irão disse o Sr. Kissinger quer que tenha sido tenha de dizer ao Ministro Português no dia em que disse que era novembro de 1980 era para demonstrar quem é que mandava se era para não vender armas ao Irão era para saberem que os Estados Unidos conseguiam impedir a venda de armas ao Irão que o Irão necessitava delas fortemente para defender do Iraque se era só para defender apenas ao Iraque e não ao Irão o Irão ao Iraque não interessa qualquer que fosse a posição do Sr. Kissinger neste momento era para mostrar que os Estados Unidos mandavam e sobretudo o envolvimento do Sr. Kissinger e que contradiz aquilo que o José Maná da verdade feio disse Portugal não tinha importância tinha importância mal foi eleita uma nova administração norte-americana ainda antes dela tomar posse e só os reféns do Teirão foram libertados no dia da tomada posse o Sr. Kissinger o primeiro país que visitou foi Portugal e teve com Amar da Costa e com Sá Carneiro e duas semanas depois eles morreram isto são factos Eu espero que realmente os nossos ouvintes tenham percebido e tenham entendido que esta é uma conversa absolutamente em aberto pode ser que brevemente consigamos reunir-vos para vos trazer de novo aqui e discutir o caso camarade 32 anos depois Especial RDP Internacional A CIDADE NO BRASIL